Uuuh, uuuh Ae, é Tobolzinho, parceiro aqui no momento Cê tá ligado, dose dupla, vou multiplicar talento Pra bater em dois MC incompetente Minha rajada é pesada e é potente É aldeia, cê precisa de colírio É aldeia, agitou a patéia e ela vai ao delírio Se é que você pega aqui na sessão Eu vou fazendo improviso na assimilação Tá ligado, pode crer, aqui não tem truque Vou fazendo improviso, parceiro, não sou estrume É estrume, tá ligado, eu mando aqui, sou racional E represento bem em cima do instrumental Ae, na moral, cê representa em cima do instrumental E nem fazendo truque de mágica, sua rima era legal Ae, na moral, Tito, aqui você é mito E quando você rima eu dou risada, aqui só me divirto Ae, na moral, sem alarde, acabo com o Tito Batendo também no Jafari Mas tá ligado, irmão, que eu vou chegando na humildade É do Boutry, mas não vi talento Aqui só mediocridade Ae, na moral, a rima que sintoniza Não vê rima boa da sua parte Eu só vi mesmo com hipocrisia Ae, na moral, truta é melhor você melhorar Volta pro Osasco pra ver se cê, cê consegue melhorar Cê não tem noção, seu verso não é real É Alemanha porque perde a Segunda Guerra Mundial E aqui você vai ficar em segundo Cê sabe que o verso que cê manda não é nada oriundo É Atlético de Madrid, legal Sabe por que ser Atlético de Madrid Porque tá longe de ser o real Ae, eu mando uns versos verdadeiros Você não tá ligado porque não é freestyleiro Ae, cê não manda nada Sem maldade, camarada Cê fica de boca fechada Não sou o Charlie Sheen, mas cês dois faz feio Então faz o seguinte, é dois homens e meio Cê sabe que pra você no momento eu não vou passar um pano Cê quer mandar bem, só que sua rima aqui não topa Só o Atlético ganha uma Eurocopa, legal Mas essa Copa que você não ganha É certeza mano que no momento cê apanha Eu faço o freestyle que é mais incomum Não é certo, é 14 rimas, então fica 14 a 1 Pra mim, contra a Alemanha Então fica tranquilo camarada e vê se não se acanha Mano, atiro com o Leaf, é pique a Alemanha Porque quando termina cê faz High Hitler Ae, na moral eu vou mandando um procedendo É 7x1, é 2x0 que eu ganho de você Até porque isso aqui não é futebol Só que é batalha de rap, então eu já como o LOL Ae, na moral cê tem conceito? Firmeza, eu quero ver no jogo do rap cê botar as cartas na mesa Ae, na moral, firmeza, eu dou os dois Pode juntar esses aqui que eu como igual feio com arroz Mas eu como irmão, não é no sentido pederastia Eu como a sua mente só soltando ideologia Cê não come nada parceiro, cê sabe cê é otário Não é feijão com arroz, fala só o necessário Taca a camisa da Alemanha, tira o Ali Pra fazer freestyle cê não tem a manha Ae, tá ligado parceirão, não adianta aplaudir Sou tito e já vim te agredir Você falou um bagulho meio bosta Atletico Madi ganhou a Champions League e não a Eurocopa Ae, só pra ver que como você tá chapado Eu vou fazendo um verso aqui improvisado Tá ligado, pode crer batalha na aldeia A rima se assemelha e eu trago rap na veia Ae, família, é o seguinte Cês vão gritar pros dois melhores, certo? Os três mandaram o pé, hein, mano? Tá difícil Então vamos gritar pra um só Quem curtiu as rimas Quem curtiu as rimas do tito faz barulho aí Barulho pras rimas do Duhap Barulho pras rimas do Jafari Duhap e Jafari no bate e volta, certo? Da hora, da hora, da hora Bate e volta Do rap versus Jafari Jafari começa Quem quer batalha boa grita Sangue! Sangue! Cê falou de mágico porque cê é cuzão E na verdade suas rimas pra mim não passa de ilusão A minha verdadeira tá aqui no mundo real Cê não faz metade do que eu faço Porque cê manda mal Aê, na moral tio, eu vou falando aqui não tô ereto Mas aê, não faço metade porque eu sou MC completo Não vim aqui pra fazer nem o terço Só vim pra fazer na parte porque é isso que eu mereço Cê é completo, na verdade cê é chacota Cê é completo mesmo, um completo idiota Aê, cê é maldade Cê é do rap, então eu sou loque Se você é do rap, eu prefiro cê do rap Aê, cê é do rock Aqui cê dá uma porta bomba Eu te ganho de você, cê é do rap ou do samba Aê, na moral, você é loque Eu bato nem você mesmo, sério Ou do pagode Cê é o do samba Sua rima não é cobulosa Não conhece Zé Quente Nem a Dona Irã Barbosa Cê quer falar do samba Demorou, eu sou ligeiro Sou aí do samba Porque quando ele mexe o pandeiro Cê é o pandeiro, camada É o pandeiro e três tapas na sua cara Aê, na moral, cê tá ligado Que a rima impera Eu sou idiota porque tô risada nesse espelho Cê não bate na minha cara Aqui perante a plateia É ideia de vila Bate na cara e vai pra as ideias Vamos ver se você é homem mesmo Vai sumir Eu vou te procurar igual o Nemo Aê, na moral, truta aí Sem a arte As ideias não é na quebrada As ideias aqui no mic Cê tá entendendo? É só o papo de visão Ideia não é na quebrada É no mic É a evolução Uou Plô, 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 plô Calma pra essa batalha, família Pesado E aí, e aí Por ordem de vila Quem gostou das vila do Jafari Faz barulho aí Quem gostou das vila do Retro Faz barulho aí Já farem, meu, já farem Secai, mamãe Pesado Pesado Pesado